As imagens mostram quando o carro passa puxado por outro veículo. Era início da noite de segunda-feira, dia 10. Os meninos que jogavam bola na rua observam. Ninguém fazia ideia de que o carro que estava sendo puxado tinha sido furtado. E o carro tá fazendo uma baita falta pra essa família, viu? O veículo é da Jéssica. Ela tem ele há mais ou menos uns seis anos. É um carro antigo, né, Jéssica? Modelo 1992. Isso. Mas era seu. Era meu. Foi adquirido com muito esforço. Sim, trabalhei três anos pra conseguir meu carro, honestamente. Era um domingo. Domingo passado agora. Eles estavam se mudando, organizando uma mudança. Eles moram aqui em Senador Canedo. Moravam na rua de cima e estavam trazendo as coisas aqui pra casa que eles alugaram. Era por volta de nove da manhã. Estavam trazendo umas caixas no carro. Quando ele parou de funcionar aqui na rua onde eles vieram morar. Iam pegar uma carretinha pra terminar de trazer as coisas. E aí o carro, o que aconteceu com o carro? O carro, ele parou de funcionar, né? A gente deu um tranco pra ver se pegava porque a rua é descida. Chegando no final da rua, ele não pegou mais. Aí a gente resolveu encostar ele no meio fio e deixar lá, né? E ele ficou lá até a segunda-feira, às seis horas da tarde. Aí teve que chamar um caminhão de frete, né? Tivemos que pagar. Aí fizemos a mudança e o carro ficou lá. E a gente sempre ia lá olhar, o carro tava. Até na segunda-feira, por volta das seis horas, eu fui olhar e o carro ainda estava lá. E aí vocês iam providenciar um mecânico pra ir lá olhar? Sim, a gente ia chamar um mecânico pra puxar. Porque uns vizinhos tentou puxar, só que a corda não deu, né? Porque o Monza, ele é muito pesado. Aí a corda não aguentou. E a gente deixou lá pra puxar na terça-feira cedo. Então, como a gente tava contando, o carro parou de funcionar. Como era descida, eles vieram tentando dar o tranco, mas mesmo assim o veículo não pegou. Quando chegou bem nesse ponto aqui, inclusive tem a pedra aqui que eles utilizaram pra fazer um calço no carro, pra garantir que ele ia ficar parado aqui, eles estacionaram bem onde eu estou e deixaram o carro. O carro ficou aqui domingo, passou pra segunda, segunda por volta das seis da tarde. A Jéssica viu o carro aqui, toda hora dava uma olhadinha. E aí, como mostram as imagens de câmeras de segurança que eles conseguiram aqui próximas, por volta das seis e quarenta da tarde, alguém veio com um outro carro, amarrou algo ali pra fazer o guincho e subiu bem aqui, ó, pela rua onde a Jéssica tá morando. Passou em frente à casa dela. E foi embora levando o carro. Foi um susto, né? Porque o carro, por mais simples que ele seja, é o meio de transporte que a gente tem, né? Meu esposo usa pra trabalhar, porque ele entra muito cedo no trabalho. Pra ele ir a pé é perigoso. O que você deseja agora? Eu quero pedir pra todos que viram a pessoa levando o meu carro, por favor, entre em contato ou comigo ou com a polícia. Porque a gente precisa muito desse carro. E agora eu com a criança pequena, mais ainda. Então eu peço pra todos que estiverem assistindo que me ajudem, por favor.